E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar, eu gostaria de pedir a você que for eventualmente realizar suas compras na Amazon que eu faço através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly barra Amazonix fazendo isso, você vai estar colaborando muito para a manutenção do canal e lembrando, o Comic Zone agora está no Instagram, o link está aí na descrição, me segue por lá, conteúdo exclusivo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo lançamento da editora Devir, Nonon Bar essa aqui no caso é a edição francesa, bem feia por sinal, da editora Cornelius e foi lançada em 2007 no mesmo ano em que ela foi lançada inclusive, ganhou o prêmio de melhor álbum no festival de Anguleme essa obra, publicada originalmente em 1977, foi escrita e desenhada pelo Shigeru Mizuki um dos nomes mais importantes dos mangás se eu não me engano, Nonon Bar é o primeiro trabalho do Shigeru Mizuki publicado no Brasil ela vai sair dentro daquele novo selo da Devir, chamado Tissuru que reúne clássicos dos mangás o primeiro trabalho publicado nesse selo foi O Homem que Passeava que eu inclusive já resenhei aqui no canal Nonon Bar se trata de uma autobiografia isso aqui é o Shigeru Mizuki relatando a sua própria infância com um toque de fantasia a história se passa em 1930, numa cidadezinha da costa oeste chamada Sakai Minato e Nonon Bar é o nome dessa senhorinha que você vê aqui na capa ela é um habitante dessa cidade e ela acaba de perder o marido ela é bem próxima da família do Shigeru, quase como uma avó e depois que o marido dela morre, como ela é bem pobrezinha ela é acolhida dentro da família Murata o Shigeru que é o autor, mas que também é o protagonista disso aqui tem 10 anos na história, ele não é muito bom na escola mas tem uma imaginação super fértil enquanto todos os vizinhos, amigos da escola, todas as crianças da idade dele passam o dia brincando de guerra na rua o Shigeru prefere ficar trancado em casa desenhando as suas próprias histórias inclusive é incentivado pela família e a principal inspiração para os quadrinhos que ele desenha são as histórias contadas pela Nonon Bar como eu falei, os dois são muito próximos e a Nonon Bar vive contando histórias de Yokai para o Shigeru Yokai no caso são fantasmas o folclore japonês diz que todo ser vivo, todo objeto tem dentro dele um Yokai se você já é mais familiarizado com cultura japonesa, com os mangás com certeza você já ouviu falar de Yokai antes o Shigeru Mizuki foi um dos responsáveis por repopularizar os Yokai no Japão com uma série chamada Kitaro que foi publicada originalmente em 1959 e que ainda é inédita em português ele é tão apaixonado pelo tema que em 2015, aos 93 anos ele escreveu um dicionário dos Yokai em que ele descreve todos os Yokai que conhece infelizmente esse dicionário foi o último trabalho do Shigeru Mizuki que morreu no final de 2015 apesar do cotidiano do Shigeru ser povoado pelos Yokai Nonon Bar é um retrato bem realista do Japão pré-guerra além dessa viagem ao Japão dos anos 30 e esse mergulho no universo dos Yokai aqui a gente tem umas reflexões interessantíssimas a respeito da morte a respeito da efemeridade da vida como lidar com a perda de uma pessoa que a gente gosta muito reflexões a respeito do amor, carreira isso aqui é maravilhoso a arte como você pode observar aqui ela é bem cartunesca não é nada que você vai comprar por causa da arte sendo bem sincero não é ruim, mas assim não é maravilhoso o que me surpreende é saber que alguém foi capaz de desenhar isso aqui com apenas um braço sim, porque o Shigeru Mizuki tinha apenas um braço ele perdeu o braço direito em combate durante a segunda guerra mundial enfim, eu gostei muito disso aqui adorei mesmo 2018 está sendo um ano fantástico para os mangás clássicos no Brasil primeiro a gente viu o lançamento de Ayako do Osão Tezuka pela leitora Veneta em seguida a gente tem o Nonnombar sendo publicado pela Devir eu honestamente espero que esse aqui seja o primeiro de muitos trabalhos do Shigeru Mizuki publicado no Brasil ele que é, como eu falei no início do vídeo um dos mangakas mais importantes do Japão já ganhou todo o prêmio que você possa imaginar Nonnombar vai ser lançado no final do mês e já está em pré-venda na Amazon eu vou deixar o link aí na descrição caso você tenha se interessado lembrando que comprando pelos nossos links você ajuda muito o nosso canal tá certo? agora eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito um grande abraço e até o próximo como que zão? e se inscrever no canal